O CIGEF é um sistema que foi desenvolvido pelo INCRA para auxiliar na gestão fundiária de todo o Brasil. Lá nesses sistemas, são registradas todas as certificações de dados, de limites dos imóveis rurais. Lá também se faz a gestão de contratos dos serviços de georreferenciamento diário. Eu não sei se você sabe, mas existe uma lei que hoje obriga o proprietário de um imóvel a fazer o georreferenciamento, que é localizar fisicamente, com a ajuda de satélite, onde está aquela área, para que o georreferenciamento fique junto da matrícula, para evitar um problema que acontecia e ainda acontece muito no Brasil, que é a sobreposição de matrícula. Ter mais de uma matrícula para o mesmo pedaço de terra. Então, o INCRA, ele criou um sistema para fazer essa gestão. E você consegue acessar esse sistema do INCRA para você descobrir se o seu devedor pediu o georreferenciamento de algum imóvel rural no Brasil. Por quê? Porque ao descobrir isso, você vai descobrir a propriedade rural e vai pedir a penhora. Como assim, Zé, é muito comum uma pessoa comprar um imóvel rural e prometer o pagamento parcelado. Às vezes ele leva um, dois, cinco, dez anos para pagar. E enquanto ela não paga, o nome da pessoa que comprou não vai para a matrícula do bem. Então, você vai fazer a pesquisa no registrador ISAEC e não vai aparecer nada. Mas essa pessoa já comprou, já tomou a posse, ela tem um contrato particular. Só que aí ela foi lá no INCRA e pediu o georreferenciamento da área. Ou seja, você acabou de descobrir uma prova documental de que ela é a possuidora, a proprietária da área. Ela precisa juntar lá no CIGF do INCRA o contrato de compra e venda para poder justificar o pedido de georreferenciamento. Então, é uma maneira de você descobrir imóveis rurais do devedor. Que dado que você precisa, nome ou CPF só, precisa pagar? Ah, não, não precisa pagar. Então, veja, sistemas gratuitos que você descobre bens do devedor sem precisar da ajuda do juiz. Se você não está usando esse sistema na sua execução, você está bobeando, você está perdendo uma oportunidade.